Tenente, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Conta pra gente como é que ocorreu esse crime. Então, Oloares, esse crime é aquele tipo de crime cercado de crueldade, de covardia e tudo isso por disputa entre facções criminosas, né? A rivalidade entre as facções criminosas que disputam o tráfico de drogas no Estado, né? Nesse caso aí, foi um exemplo disso, apesar de um dos autores alegar que a motivação foi o assassinato de um cavalo dele, isso não representa a verdade. Na verdade, esse homicídio aí foi praticado a mando de facções criminosas para demonstrar poder, para demonstrar a sua grandeza no mundo do crime. Não é à toa que o modus operandi é esse aí, é o de filmar, é o de menosprezar a vida do rival para que os cabeças dessas facções tenham ciência da atuação dos seus mandados aqui de fora. O fato de filmar a execução do crime, isso significa que está prestando conta e provando para quem encomendou que o crime foi praticado, né? Exatamente, Lóris, é o que eu disse, esse tipo de homicídio com filmagem, ali também quando o indivíduo fala é o tanque, passa nada, ele está remetendo a uma facção criminosa oriunda aqui do nosso Estado mesmo, para demonstrar aos cabeças dessa facção a forma que eles estão agindo, representando essa organização criminosa. E normalmente essas pessoas que vão lá para a ponta para matar ou morrer, são aqueles que estão tentando ganhar espaço nessas facções, né? Exatamente, Lóris, esses que praticam, que fazem a atividade fim aí, como você bem disse, eles querem se autoafirmar dentro da facção, querem provar o seu valor para os cabeças da facção. Então, eles cometem esse tipo de crime para conquistar o apreço dos cabeças da facção e mostram o que estão fazendo para provar esse valor. Agora, quais são os antecedentes, qual que é a capivara dessa galera aí? Então, Lóris, um dos presos, o maior de idade, no caso, já tem passagens por tráfico, roubo, receptação e o menor também é um quanto mais aí no mundo do crime. Inclusive, esse menor de idade, Lóris, no ano de 2019, ele participou do homicídio de um sargento da Força Aérea Brasileira na cidade de Anápolis. Ele, com um outro menor, à época, ex-cunhado do sargento, eles pediram uma carona para esse homem e, durante o trajeto, eles anunciaram um roubo. Como o sargento já tinha contato com esse ex-cunhado, pensou se tratar de uma brincadeira, contudo, os indivíduos usaram de extrema violência, o golpearam com golpes de faca no pescoço, o levando à morte. E a sua vida, Lóris, a vida desse homem, desse sargento da Força Aérea Brasileira, custou míseros 110 reais e um celular que foram levados por esses indivíduos. O que a gente ressalta, Lóris, é que menores igual a esse, que à época tinha 13 anos e já apresentava essa frieza, essa crueldade, se vale muito da frouxidão das nossas leis. Ficou impune, estava em liberdade assistida e, na noite de sábado, praticou esse novo homicídio. Vale destacar ainda, Lóris, que ontem ele foi apresentado na central de flagrantes de Aparecida e, antes mesmo que as equipes de Rotam saíssem de lá, esse menor foi liberado mais uma vez e está aí nas ruas pronto para praticar novos crimes. Meu Deus, né? Liberdade assistida, semiaberto no Brasil, é a mesma coisa que nada, porque, às vezes, nem lá dentro do presídio a gente consegue realmente manter essas pessoas livres de contato aqui fora, um celular e tudo mais. Agora, imagine em liberdade. Tenente Lucas Aguiar, toda a equipe da Rotam, parabéns pelo trabalho. Boa tarde para vocês, amigo. Boa tarde, Lóris. Nós estamos à disposição e eu quero ressaltar, Lóris, Lóris, que mesmo com a frouxidão das nossas leis, mesmo com a impunidade, quantas vezes for preciso a Rotam agir, nós vamos agir com o mesmo empenho em favor do nosso povo goiano. Parabéns. A gente agradece, né? O cidadão de bem agradece isso que a polícia faz aí para a gente.